Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Seguindo aqui agora com ele, Gustavo Castellucci, hoje tem estreia, Gustavo? Hoje é dia de estreia, Ricardo Ismael. Bom dia, bom dia, Jornal da Manhã. Vitória e CSA, na verdade, CSA e Vitória. O jogo é lá no estádio Rei Pelé, 9h30 da noite, a estreia do Vitória na temporada 2019, né? Jogo válido pela Copa do Nordeste. Time que vai a campo não é o time de cima, é o time Sub-23 que a gente mostrou aqui ontem, né? A escalação do time comandado pelo João Bursi. São jogadores novos, mas já com experiência. Vamos ver na reportagem. Bora. Nem sempre pouca idade tem a ver com inexperiência. Embora o Vitória tenha optado por estrear na temporada com o Sub-23, pelo menos sete jogadores que estarão em campo hoje à noite, a torcida conhece. A começar pelo goleiro Kaique, que surgiu em 2016 como uma grande promessa, mas desde o ano passado se integrou à equipe alternativa. O lateral direito Cedric, o zagueiro Bruno Bispo, o meio atacante Nixon e o atacante Heron também já jogaram no time principal, além de dois jogadores de muita habilidade. Um deles é o meia Gemerson, que iniciou bem no profissional em 2017, mas voltou para a base. O outro é Luan, autor do último gol do Vitória no ano passado, por sinal, um golaço contra o Palmeiras. E pegando o gancho de quem já esteve no time principal e voltou para o Sub-23, está o próprio técnico João Burse. Conseguimos fazer tudo o que planejamos em relação aos conceitos, os treinamentos que queríamos fazer, os amistosos, os ajustes que queríamos, e estamos prontos para a estreia. Isso aí, bom trabalho para o Burse hoje, para todos os seus comandados em campo contra o CSA pela Copa do Nordeste, nove e meia da noite. Ontem, Ricardo Ismael, notícia que surpreendeu a todos, Vitória demitiu, seu diretor de futebol, o Jorge Macedo, que chegou em junho do ano passado. A justificativa, ele aí, com essa camisa meio listrada, em vermelho e branco, apresentando jogadores na toca do leão. Ele chegou em junho do ano passado e a justificativa da diretoria foi uma reorganização orçamentária, muito por conta do orçamento aprovado pelo Conselho Diretivo para esse ano. Trouxe sete jogadores em 2019, três deles do Internacional, que é o antigo clube do Jorge Macedo, o Andrigo, o Tales, o Gabriel Silva, que é um jogador que veio para integrar o Sub-23, aí estão os últimos apresentados por ele, o Leandro Villela e o Ed Carlos. E aí chama a atenção essa demissão do Jorge Macedo, porque é uma lista longa já de profissionais que vem rodando no comando, nessa função no Vitória. Eu trouxe aqui, o que demorou mais tempo, na época recente, foi o Anderson Barros, de dezembro de 2014 até dezembro de 2016. São dois anos de trabalho. E aqui era na gestão de Raimundo Viana. Depois veio 2017, com o Ivan de Almeida e o Agenor Gordilho, no tampão até o fim do ano, até haver uma nova eleição, onde foi eleito o Ricardo Davi. Então, 2017, Simval Vieira, de janeiro a junho, depois Petkovic, junho a julho, e, por fim, o Kleber Gilho, de julho de 2017 até dezembro de 2017, chegou só para tapar o buraco mesmo, sabia que ia ficar só até dezembro. Então, em 2018, com a eleição do Ricardo Davi, Erasmo Damiani foi contratado, ficou até maio. Em junho, Jorge Macedo assumiu, ficou até ontem no comando do Vitória. Então, essa rotatividade alta gera um sinal de alerta no corpo diretivo do Vitória. Sem dúvida alguma. E o Bahia, Silvio Gustavo? Vitória, meu amor! Vitória, meu amor! E o Bahia, Silvio Gustavo! Vitória, meu amor!